Fica ligado, Música Livre está no ar! E aí galera, voltamos para o segundo bloco! Ela é hiper simpática, natural de tubarão, atualmente reside em termas do Gravatal. Desde criança, ela esteve envolvida em várias atividades artísticas. Com vocês, cantando e encantando, Denise Bueno! Música 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 Denise Bueno no Música Livre, o que você quer mais? Hoje estou cercado de divas no programa de hoje, como falei na abertura. Somente divas sorridentes, você quer simpatia total, alegria, Denise Bueno, sem palavras. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fazia um tempo que a gente estava trocando figurinha, hoje dá, amanhã não dá, agenda dessa mulher. Vou falar uma coisa, para achar uma data livre. Muito obrigado pela tua vinda. Sei que tu veio de outro compromisso agora, correndo. Isso, foi na corrida. E vou fazer algumas perguntas para a gente te conhecer, para as pessoas de casa que não conhecem você por trás desse violão, dessa simpatia toda. Então pode parecer chavão para a pergunta que eu vou te fazer, mas é importante para a gente saber, né? Com quantos anos tivesse o primeiro contato com uma música? Aos seis anos de idade o meu pai tinha um teclado, daí eu comecei a aprender sozinha ali algumas músicas e depois esse teclado acabou saindo de casa e depois criança vai perdendo contato, né? E com 13 anos de idade eu pedi um violão de presente, de aniversário, daí que eu comecei a aprender sozinha, né? O violão e surgiram os outros instrumentos, né? O violão foi o toque inicial, inicial mesmo para... Exato, exato. Porque, não, eu quero um violão que tinha muitos parentes ali ao redor de casa aprendendo, eu também quero, né? Aí eu continuei e os parentes não continuaram, né? A tocar e tudo, daí eu fui aprendendo sozinha, daí depois vieram mais instrumentos, né? E desde criança eu tivesse contato com várias outras atividades, assim, artísticas. Sim, eu gostava muito de desenhar, ficava na aula desenhando enquanto a professora estava explicando e depois a professora fazia uma pergunta e eu sabia a resposta. Eu estava ali desenhando, pintando, fazendo alguma coisa diferente nas aulas e tudo, né? E dando conta de tudo ao mesmo tempo. Exato. Bacana. Então, na verdade, o violão é ex-autodidata, então? Exato. Bacana, também falamos a mesma língua, também sou autodidata. Ah, é? Estudei um pouco depois de já estar na estrada há alguns anos para dar uma aperfeiçoada. Exatamente. Mas o toque inicial também foi. Sempre estudando, mas o violão que começou sozinha, né? E você de casa, o que quer levar a Denise Bueno até você? Um repertório que é uma mala tão gigante de músicas que ela mal consegue carregar muita música. Um repertório para você sentar e curtir a noite inteira sem mudar a faixa do CD. E o melhor de tudo é que não é um CD. É que você pensa que é um CD pela... Como é a voz dela, é cristalina, pela perfeição de tudo. Mas não é um CD. Mas se fosse um CD, você não mudaria a faixa, porque o repertório dela é escolhido a dedo. Então você pode ligar para 3648 2055, que está na sua tela. Ligue e leve a Denise até você. Vou fazer um desafio agora, Demétrico, para você. Opa! Vamos fazer um pedacinho de cada... De algumas músicas que tu acha legal do teu repertório. A gente pode mostrar um pedacinho, já que o nosso tempo é curto. Uhum. Um pedacinho de cada... Um pedacinho de cada... Um pedacinho de cada... Vamos ao outro, vamos ao outro. Pensa aí. I don't want to talk about it How to have broken my heart If I see you just a little bit longer If I still want to listen to my heart Oh, my heart Denise Bueno, no Música Livre Fora da Música Também estivesse envolvida com outras atividades Inclusive até Essa formada também Fiz um curso de graduação E dois cursos de especialização aqui na Unisum De Web Design Um curso de especialização em gestão De projetos de tecnologia E o outro de gestão e desenvolvimento De negócios internacionais Mas assim tu vai dominar o planeta, né? Sério, vai dominar o mundo Legal, vamos tocar mais uma música inteira Antes de a gente ir para o intervalo? Vamos lá Música Música Every single day Every word you say Every can you play Every night you stay I've been watching you Oh, can't you see You belong to me I'm forever at ease Every step you take Every move you make Every move you make Every vow you bring Every smile you think Every clan you stick I've been watching you Since I've gone I've been lost With our dreams I dream I can only See your face I look around But it's you I can't replace Physical And the love For your embrace Keep crying Baby Baby Please Beats guitar solo O que você consegue ver 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 O que você consegue ver